E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e o Mark Zuckerberg, vulgo o dono do Facebook, vulgo o cara que vai ganhar mais dinheiro em um dia Aliás, ele ganha mais dinheiro em um dia do que eu e você, vamos juntos ganhar a nossa vida toda Ele veio falar que ele está desenvolvendo o botão dislike, jovem, sim, ele está desenvolvendo um botão Eu liguei o microfone, liguei, eu só tinha que ter certeza porque senão, né Ele está desenvolvendo um botão dislike pro Facebook e muitas pessoas já falaram sobre isso, né Ah, eu gostaria que ele tivesse um botão dislike, não sei o que, porque tem um like, blá Eu acho que se rolar do mesmo jeito que rola o like no Facebook, por exemplo, a pessoa tiver que se identificar para colocar o dislike Beleza, eu só acho que, mas assim, as coisas normalmente não vão ter dislike, não sei quando elas tiverem um bilhão de dislikes Porque tipo, o cara, porque o cara fez alguma merda, tá ligado? O analisista postou alguma coisa, todo mundo vai dar dislike Mas eu estava há uns tempos atrás já pensando em trazer um vídeo pra vocês sobre o que o dislike representa aqui no YouTube E essa matéria, querendo ou não, abriu a minha cabeça pra falar sobre isso, tá Então, um botão dislike no Facebook talvez não seja tão ruim quanto o botão dislike no YouTube é O botão dislike no YouTube, infelizmente, ele não é termômetro pra nada no YouTube, tá Eu sei que algumas pessoas vão achar, ah, mas caralho, mas é assim que as pessoas dão opinião Não, as pessoas dão opinião no comentário Se um cara não gosta de um vídeo, meu, vamos supor que você não gostou desse meu vídeo, tá E você clicar no botão dislike e ir embora Eu não vou saber o porquê que você não gostou do vídeo Eu não vou saber se é porque o meu fundo tá bagunçado Se é porque a minha imagem tá ruim, se é porque o meu áudio tá uma bosta Se é porque o que eu falei foi besteira Então, o cara simplesmente falar que não gosta É muito complicado Por exemplo, esses dias eu vim noticiar Que a Rockstar Parou de atualizar o GTA 5 pra Play 3 e Xbox 360 E eu tive muito dislike nesse vídeo E eu não sei se os dislikes são relativos ao fato de que as pessoas Não gostaram do vídeo Não gostaram do fato de eu trazer a notícia Ou se elas não gostaram do fato da Rockstar não atualizar mais o jogo E o dislike, na real, não existe uma clareza sobre o que o dislike faz Em teoria, quando você tá desliking um vídeo Você não recebe mais vídeo desse produtor de conteúdo na sua vida, né Porque o Google, ele controla muito bem o que você vai ver ou não no YouTube E a partir do momento que você dá dislike Em teoria, você falou que você não gosta do conteúdo daquele cara Você não vai mais receber o conteúdo daquele cara Em teoria, tá Porque é muito preocupante pro produtor Na real, o produtor não sabe o que o dislike significa O dislike, ele é muito não claro O dislike, principalmente por ele ser anônimo Assim como o like Apesar que o like ainda aparece no Twitter da pessoa Mas o dislike, ele é anônimo E qual que é a parada? Quando uma pessoa gosta do que você tá fazendo Pô, eu gostei, dei like no seu vídeo Eu sei que eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo Agora, quando o cara dá dislike no vídeo, eu não sei nada O botão dislike é uma merda O botão dislike, sabe o que ele é? Ele é uma cuspida na cara do produtor de conteúdo Uma cuspida Se eu trombar um cara na rua E esse cara cuspir na minha cara E falar Só cuspir Puf, dá uma cuspida na minha cara Eu não vou saber o porquê que isso aconteceu Eu não vou entender o porquê que isso aconteceu Eu vou simplesmente levar uma cuspida na cara Um tapa, um soco Com o jeito que considere que você quiser O dislike, ele é resumidamente isso Não fica claro o porquê do dislike Eu honestamente, eu sou uma pessoa que eu sou a favor de que o botão de dislike deveria sair Sim, eu acho que não deveria existir o botão de dislike Ou, se você for dar, melhor Porque eu acho que é importante, antes de você entrar num vídeo Pra você ver o que as pessoas estão falando Por exemplo, eu vi alguns vídeos denunciando lojas Ah, a loja tá me atendeu mal E aí tem um monte de dislike Porque são pessoas que foram bem atendidas Mas eu acho que quando você dá um dislike no vídeo Automaticamente o YouTube deveria pedir um comentário seu E aí você tem que comentar o porquê que você deu dislike Eu acho que é a maneira mais justa De você trabalhar essa ferramenta do dislike Fora isso, o dislike não serve pra nada Ele é uma cuspida Ele é uma arma pro hater Infelizmente isso nunca vai mudar Essa parada do dislike O like ele é bom Porque como eu falei Você sabe que você está fazendo algo certo Se o moleque deu like Se você deu like no meu vídeo Eu sei que eu acertei Beleza, continuarei fazendo o meu conteúdo dessa maneira Agora se você der o dislike no meu vídeo Eu não sei o que aconteceu E consequentemente eu vou ignorar o dislike Eu sei o que aconteceu Pode ter sido só um hater Pode ter sido tanta coisa Então eu vou simplesmente ignorar o dislike O que é ruim Porque é a mesma coisa que um cara chegar nos comentários e falar Você é um bosta Seu filho da puta Vai tomar no seu cu Eu vou ignorar Agora se o cara chegar ali nos comentários e falar Porra, Pati, o áudio desse vídeo ficou uma merda Eu gostava mais quando você tinha não sei o que Arruma o quarto Sei lá, qualquer coisa, sabe? Aí tem valor Entendeu? O dislike hoje dá um botão inútil 100% inútil Um golpe na cara do produtor de conteúdo O botão de dislike no Facebook Vai ser praticamente a mesma coisa Porque ninguém vai dar dislike num familiar ou coisa do tipo O dislike vai ser só naqueles caras que postarem uma asneira gigantesca E aí vai ter tipo 50 mil dislikes, sabe? Ou político Ou até quem sabe mesmo celebridade e tal Eu acho uma besteira do caralho O dislike, na moral E aqui no YouTube também Pra mim, pro dislike funcionar Tinha que você clicar nele Abrir uma caixinha e falar Por que você não gostou? Porque se o cara colocar um ponto Ele só quis dar dislike Porque foda-se Eu vou saber e eu vou ignorar Aí separa os comentários, sabe? Comentários com like Comentários com dislike, sabe? Aí é um potencial bacana Mas hoje eu acho o dislike uma ferramenta solta E eu quero saber a opinião de vocês Se vocês usam apenas o botão de dislike Pra expressar a opinião de vocês Ou se vocês usam os comentários Porque assim, se você usa o dislike Pra expressar a sua opinião Não adianta Use os comentários E quando você dá dislike Num produtor de conteúdo Você não ajuda ele em muita coisa O seu comentário ajuda Mas cuspir na cara dele, não Então deixa o comentário, tá? Com ou sem dislike também É muito importante o comentário Eu quero saber a opinião de vocês Sobre esse botão Se você gostou do vídeo Avalie e deixe seu joinha Seu favorito Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!